Música 11 horas e 1 minuto, vamos começar o nosso programa da comunidade Fica ligado com a gente, porque a gente já está ligado com você pelo nosso Facebook Já estamos esperando pelas suas ligações, 3307-3951, 3307-3952 Liga, participa, nosso WhatsApp está online para você que está aí do outro lado Se liga com a gente, porque eu já estou ligada com você, o programa da comunidade Dessa segunda-feira, já começou Música E a gente já traz para você que está aí do outro lado as primeiras notícias de hoje Você que acompanhou as informações aí durante o fim de semana Sabe que já foi encontrado suspeito de matar a tia e o sobrinho no conjunto Iléia no último dia 4 de dezembro Você que está aí do outro lado sabe que ele já foi reconhecido como Ângelo O único nome que a polícia ainda tem foi preso em Presidente Figueiredo Pessoas lá de Presidente Figueiredo, depois das divulgações fornecidas pela polícia para a imprensa Acabaram identificando esse homem que matou brutalmente a tia e o sobrinho no conjunto Iléia A gente trouxe aqui no nosso programa da comunidade todas essas informações Ele já está aqui na cidade, vai ser apresentado, já foi apresentado acho que mais ou menos 9h30 da manhã A gente vai trazer os detalhes com os nossos repórteres para você que está aí do outro lado Matou a tia e o sobrinho dessa tia, obviamente de forma brutal Parece que ele arrombou a porta, entrou na casa Você está acompanhando as imagens da câmera de segurança do momento em que ele sai da casa com pertences da vítima Das duas vítimas e os corpos só foram descobertos porque o rapaz que foi vítima desse homem brutal Que você está acompanhando aí nas imagens, o Alexandro, ele trabalhava numa grande loja de departamento Os colegas sentiram falta dele no ambiente de trabalho E por causa disso acabaram indo até a residência dele quando encontraram ele e a tia mortos Eles estavam despidos, cada um em um banheiro e eles foram mortos a pancadas na cabeça Esse homem que você está acompanhando nas imagens é o suspeito de ter matado essas duas pessoas com muita brutalidade Você acompanha as imagens do momento em que os corpos foram retirados pelo IML As imagens dos dois ainda vivos, você está acompanhando nas imagens E a polícia apresentou ele 9h30 da manhã Das primeiras informações, dava-se conta de que poderia ter sido um caso de latrocínio Mas parece que os investigadores estão levando para outro caminho Parece que ele era amigo ali do Alexandro, entrou ali na casa E parece que tudo leva a crer que o crime tenha sido passional Num primeiro momento, a polícia, a gente vai trazer os detalhes com os nossos repórteres E ele levou os pertences só para tentar transformar a cena do crime num caso de latrocínio Os investigadores seguem nessas buscas, você que está aí do outro lado Nessas explicações, não nas buscas, as explicações Alguns pertences dessa vítima, das vítimas, foram encontrados com ele lá em Presidente Figueiredo Você acompanha as imagens do momento em que os peritos e a polícia militar Acabou trazendo ali, guarnecendo ali o local para que a polícia civil pudesse retirar os corpos Você vê as fotos dele aí, essa é uma foto dele Parece que ele está em Presidente Figueiredo, olha, nas imagens você confere uma cachoeira atrás Conhecido apenas como Ângelo até o momento O sobrenome dele não foi divulgado pela polícia ainda E a polícia teve que fazer uma montagem porque essas fotos são meio antigas E você vê aí a montagem que foi feita para tentar identificar justamente essa fisionomia dele Mas, pelo formato do rosto, mas a polícia acabou se certificando que era realmente ele Porque encontrou pertences da vítima no local em que ele estava em Presidente Figueiredo Essa roupa toda que você está vendo ele do lado direito do seu vídeo, com uma sacola preta São roupas do Alexandro, da vítima, do homem que ele matou Ele acabou vestindo a roupa do Alexandro, colocou um chapéu e uns óculos Provavelmente deve ter visto as câmeras de segurança para tentar não ser identificado Mas não tem jeito As pessoas quando convivem com determinada pessoa, com uma pessoa Você é reconhecido pelos trejeitos, você é reconhecido pela forma de agir E segundo informações da produção, ele foi apresentado exatamente com essa roupa vermelha Justamente para confirmar que era ele, porque parece que ele ainda nega, né produção? Ele nega que seja ele, mas ele foi apresentado com essa roupa de chapéu e de óculos Que é para poder ter a certeza de que realmente é ele o envolvido na morte do Alexandro e da Arlete Uma senhora de 70 anos que foi morta brutalmente Daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes desse caso para você que está aí do outro lado Acompanha com a gente que a gente vai trazer os detalhes já já para você que está aí do outro lado Mas agora vamos trazer para você que um corpo foi encontrado com perfurações no rosto E no corpo durante uma confraternização num sítio no Tarumã Quem conta os detalhes? Bruno Fonseca, roda para mim É isso mesmo, no momento em que procurava uma bola de futebol em uma área de mata O conferente Henrique Góes encontrou o corpo de um homem até então não identificado Na manhã desse domingo O caso foi durante uma confraternização de funcionários de uma empresa do Distrito Industrial Foi no ramal Carlota Bonfim, no Tarumã, na zona oeste de Manaus Os trabalhadores, eles estavam em uma partida de futebol Quando a bola foi arremessada para uma área de mata Henrique que foi resgatar o objeto quando se deparou com um cadáver Ele avisou os outros companheiros Em seguida chamaram a polícia Os moradores da área não reconheceram a vítima O homem vestia camiseta branca, calça jeans, boné e não tinha documentos Ele apresentava um corte profundo no pescoço e também no rosto E olha só, Márcia, esse caso aí, a gente sabe As características parecem aí, né, de um acerto de contas Mas a polícia investiga esse caso Bruno Fonseca, para agora Obrigada, Bruno Imagina tu estar jogando futebol com todo mundo Numa confraternização de fim de ano Aí caiu a bola Quem vai pegar a bola? Eu vou pegar a bola Pra deixar que eu vou pegar a bola Tu chega lá e encontra um corpo Olha o susto que esse povo deve ter levado Numa confraternização, no ânimo ali dessa época de fim de ano, né Tem gente que infelizmente vai comemorar É, não vai comemorar nada Infelizmente vai enterrar um ente Que é esse rapaz que foi encontrado aí Com essa perfuração profunda no pescoço Provavelmente foi morto com esse corte no pescoço Foi assassinado devido a esse corte no pescoço E ninguém sabe ainda A polícia ainda não informou qual é a identificação desse homem Foi recolhido pro IML Mas a gente vai acompanhar aqui pra saber quais foram as causas Mas como o Bruno Fonseca muito bem o disse Isso aí tem característica de acerto de contas Pelo tráfico de drogas Porque traficante tem uma forma muito peculiar de agir A gente já sabe de qual é salteado 11 e 7 Um adolescente foi executado a tiros da zona oeste da capital Olha aí o que eu vou trazer pra você agora A vítima já tinha escapado de ser assassinada Na semana passada E qual é a relação do crime do adolescente Com o tráfico de drogas também Segundo a polícia Foi o Valdir Adriano que conferiu essas informações E é ele que traz os detalhes Traz pra mim, Valdir Foi na tarde desta sexta-feira Na rua E14 No Nova Esperança A vítima Um adolescente de 17 anos Identificado como Rodrigo Roberto Silva de Souza Segundo testemunhas O jovem esperava um amigo nesta calçada Eles iriam jogar videogame Foi quando os dois assassinos chegaram a pé E atiraram pelo menos duas vezes na direção do rapaz Que morreu na hora O jovem teria envolvimento com o tráfico de drogas no bairro E já tinha sofrido um atentado na semana passada Segundo a polícia No local ninguém quis comentar o caso A polícia civil investiga a autoria do crime Pensa que porque escapou de uma vai escapar de outra Não escapa não Os traficantes eles tentam até conseguir o mandado Sabe por quê? Se o cara que está encarregado de matar o outro Não matar quem acaba morrendo é ele Então ele vai aquela velha história Antes ele do que eu E acaba matando as pessoas Um adolescente com dívida com o tráfico de drogas E aí a pergunta que não quer calar Se ele é um adolescente Vamos dizer que tem ali uns 16 anos, 17 anos Entrou para as drogas com que idade? Com que idade? 17 anos o Valdir trouxe aqui Com que idade ele começou a usar drogas? Com 11, com 12, com 13, com 14 Né? Porque essa é a idade que o traficante aborda nas escolas Aborda no meio da rua quem está brincando ali de peteca Quem está brincando de papagaio Para poder corromper essas crianças É a característica infelizmente da nossa sociedade E a gente precisa trabalhar fortemente contra isso São que horas 11 e 9 Olha só a informação que eu vou trazer para você Todos os crimes que a gente traz aqui Tem envolvimento com o tráfico de drogas Isso aí eu já digo Claro que eu não estou falando de crimes passionais Por exemplo, esse caso que eu vou trazer agora para você Onde 10 pessoas foram presas Com armas de grosso calibre Tem envolvimento com o tráfico de drogas Sabe por quê? Com eles ainda foram apreendidos também 11 quilos de drogas Era uma operação da polícia O Luiz Rodrigues acompanhou tudo isso E traz os detalhes para a gente Traz para mim as informações, Luiz A polícia chegou aos suspeitos Depois de denúncias feitas por moradores Das zonas centro, sul e norte Onde ocorreram as prisões Uma delas a de Ida Fesson Souza da Silva De 31 anos De acordo com o comandante da ROCAM Coronel Bruno Azevedo Ida Fesson foi preso na avenida Buriti No distrito industrial zona sul da cidade Após os policiais receberem uma denúncia Informando de que um homem faria uma entrega de armas Para integrantes de uma organização criminosa Ele era responsável por esconder essas armas Ele estava acima de qualquer suspeito Ele só fazia a guarda Ele não tem passagem pela polícia Não resistiu à prisão Ele só fazia o depósito delas Justamente, ele tem emprego fixo É uma empresa aqui do distrito industrial A operação desarticulou uma organização criminosa Que segundo a polícia Possivelmente aproveitaria as festas de fim de ano Para cometer diversos assaltos em Manaus As ações devem ser intensificadas nesse período A sociedade tem um papel fundamental Quando ela acredita na instituição, ela denuncia Mesmo que sejam pessoas, membros de facções criminosas Ela denuncia, porque ela acredita que o resultado acontece O problema, né, policial? É prender e aí, por causa da nossa legislação Nas nossas leis A justiça vai e dá uma brecha Para poder soltar esse pessoal Nós já trouxemos vários casos aqui No nosso programa da comunidade Dos audiência de custódia, né O Rúdio está aqui falando Passou o fim de semana todo estudando audiência de custódia Queria mencionar audiência de custódia Falemos audiência de custódia então, né, Rúdio? Né, Rúdio? É isso aí Olha, você que tem doutorado acompanhando a gente Nós tivemos eleições agora recentemente Escolhemos senadores, deputados federais, deputados estaduais Escolhemos nosso executivo, tanto estadual quanto federal E aí eu te pergunto Como é que a gente muda essa trajetória? Como é que a gente muda essa cabeça dos criminosos? Porque, primeiro, eles têm certeza que eles não vão ser presos Primeiro pensamento Segundo pensamento Se forem presos, daqui a pouco a gente está solto É assim que eles pensam A gente precisa mudar isso É imprecedível que a gente avalie o estado psicológico Daquele indivíduo A psiqueira daquele criminoso Ele tem recuperação? Será que uma pessoa que já foi presa Uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes Vai se recuperar? Tem condições de voltar para a sociedade Sem cometer crimes novamente? Se a avaliação for Não, não tem Ele está incluado nele já Ele já absorveu aquela vida Ele é um criminoso Ele não tem salvação Vai para a prisão Para o resto da vida Porque se o indivíduo está desestabilizando E trazendo terror E perturbando a vida da sociedade Esse indivíduo tem que ser retirado da sociedade Ele não pode continuar tocando terror Prisão perpétua Tem que ser discutido isso As grandes potências mundiais Os países desenvolvidos Os países de primeiro mundo Já tem prisão perpétua Nós precisamos trabalhar Esse psicológico dos nossos legisladores Nós precisamos trabalhar E para que entenda-se Que tem gente Que não tem condições de viver em sociedade Porque eles vão desvirtuar Prostituir Acabar com a sociedade Acabar com os jovens São os traficantes Que destruíram famílias Essas pessoas Precisam ficar presas E acabou 11 horas e 13 minutos Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Pode avaliar aqui junto comigo Se eu estou errada A gente já trouxe vários casos O Dr. Adriano Félix Um dia desse falou Esse indivíduo prendido Na semana passada Está aqui cometendo de novo Um crime De alta periculosidade Não dá para a gente aceitar isso 11 horas e 13 minutos Eu paro o que estou fazendo Para atender o nosso telespectador Tem telespectador Na linha do programa da comunidade Aproveite e ligue também Que caiu essa ligação Terminei essa conversa Já começo com a tua também Então manda sua denúncia Faz a sua reclamação Que a gente está aqui Com as duas orelhas em pé Aqui esperando pela sua ligação 11 e 14 Alô Oi Márcia Bom dia Bom dia Tudo bem Tudo bom Eu sou a Franciane Aqui do Lago Azul Oi Franciane E eu gostaria de fazer A denúncia sobre a UBS Sobre os médicos Médica e enfermeira da UBS Que houve aí Porque Principalmente eu que sou grave Que estou grave Há 7 meses Eu faço o acompanhamento Do pré-natal na casinha A gente chega cedo 6 horas A casinha A 27 E o médico e a enfermeira Vão chegar lá Para as 9 e meia 10 horas É uma injustiça Porque a gente tem que Ficar esperando até tarde Isso pela parte da manhã Pela parte da tarde É a mesma coisa Eles Eles saem para o almoço 11 e meia E voltam 2 e meia 3 horas Para atender a gente Isso é uma injustiça A gente chega cedo É mesmo É mesmo Franciane Essa UBS Fica aí no Lagoa Azul Mesmo? Isso É a UBS Número 56 Do bairro Lagoa Azul Unidade básica de saúde Qual é o número? Número 56 56 É da prefeitura Né? Obviamente Só para confirmar aqui É uma UBS Da prefeitura Então o médico e enfermeira Que fazem o pré-natal De vocês Chega 9 horas Sai 11 A partir das 9 e meia Às vezes chegam até 10 horas Da manhã Para começar A atender a gente E aí meio dia Já sai para o almoço Sai para o almoço Volta 2 e meia 3 horas 3 horas da tarde Vocês lá Do lado da UBS E são os únicos É um médico E um enfermeiro Para atender toda a população daqui É Lagoa Azul 1, 2 É Eles atendem Essa região Aqui toda a barreira E só é eles Entendeu? Aí ou seja Idosos Grávidas Todo tipo Tem que esperar Menino para trocar curativo Menino para trocar curativo Também Não é isso? Isso Até sem serviços gerais Está sem essa casinha Quem faz o serviço É a moça da recepção Minha nossa Que está fazendo o serviço Do serviço gerais Porque está sem serviços gerais Obrigada pela ligação Franciane A gente espera que isso seja resolvido Vamos manter contato Com a Secretaria Municipal de Saúde Que é responsável pela Unidade Básica de Saúde Produção Pega a ligação dela aí Por favor E já mantém contato Com a Secretaria Municipal de Saúde Para tentar entender Quem são esses profissionais Que estão responsáveis E principalmente Saber esse horário de trabalho Porque se de repente Eles estão com um horário de trabalho Ali determinado E estão cumprindo Tem que botar mais profissional no lugar O que não dá para deixar uma grávida De sete meses Esperando duas horas Duas horas e meia Com a barriga desse tamanho Com a coluna doendo Com o pé inchado Com o pé inchado Com retenção Para fazer exame E ficar esperando Duas horas Duas horas e meia Três horas Porque se ela chega Às seis da manhã Ela espera três horas E só vai ser atendida Nove e trinta Não está certo A gente recebe a ligação Do telespectador E já manda a reclamação Logo Pagaram Quando o vendedor Foi lá Me paga aqui Que vocês comeram Meu churrasquinho E ninguém me pagou Eles simplesmente Mataram o churrasqueiro O Bruno Fonseca Tem as informações E conta a história Para a gente Olá Márcia O crime foi aqui No cruzamento Da avenida Altaz Mirim Grande circular Com a Bela Vista Do Jorge Teixeira Zona Leste de Manaus Elvis Fonseca Foi morto Por dois tiros Ele trabalhava Aqui nessa esquina Márcia Ele tinha uma banca De churrasco Autônomo Todos os dias Trabalhava De acordo com a polícia Dois homens Até então Não identificados Estavam próximo Estavam ali Naquela parada De ônibus Quando ficavam Observando aqui O churrasqueiro Eles vieram Abordaram Elvis E pediram Dois churrascos Sentaram Comeram Quando no final De tudo Eles disseram Que não iam Pagar Pelo que eles comeram E ainda Pediram Toda a renda De Elvis Foi aí Que um deles Sacou a arma E abordou A vítima Que ainda Tentou se defender E correu E correu Márcia Até ali A essa outra loja E ele morreu Bem em frente Ali Ao esgoto A gente vê as marcas De sangue Ainda tem a luva Ainda tem a luva Ainda tem a luva do M&L também E aí Márcia É que A família Fica revoltada Porque O crime Aconteceu Próximo A delegacia Especializada Em homicídios E sequestros Não chega nem A 100 metros Viu Márcia E segundo a família Apesar de ter sido Próximo A uma delegacia Nada Foi feito A polícia Suspeita Que o crime Possa ter sido Uma execução Mas ainda O motivo Está sendo Investigado Eu volto com você No estúdio Obrigada Bruno Fonseca São características Bem diferentes Do que a gente Costuma ver Aqui normalmente A gente está vendo Que eles Disfarçaram Meio que disfarçaram A situação Do latrocínio Eles não chegaram Especificamente Para roubar Eles foram lá Comeram o churrasco Deve ter pensado O que iam fazer Aí no fim das contas Passa para cá O dinheiro O homem se apavorou Correu Correu E acabou morto Eu ia aqui dizer Porque o Bruno Acabou terminando A entrada dele Falando Que a polícia Está suspeitando De uma execução Eu já ia dizer Ele no nervoso Reagiu Correu E é isso Que a gente tem que Tentar treinar Nosso psicológico Viu uma arma Fica quieto Cala a boca Baixa a cabeça Entrega tudo Para o bandido E deixa que ele Vai embora Nada de reagir Minha gente Porque quando a gente Reage a gente Perde a vida inteira E ele não Ele fica lá Com os bens Fica com os pertences E a gente perdeu a vida Então não tem que reagir Entrega tudo Deixa ele levar tudo Quem tem carro Quem tem moto Coloca um GPS Lá no carro Coloca um GPS Lá na moto Principalmente se tiver parcelado O veículo Porque não tem condições De pagar o seguro Às vezes é muito alto Mas põe o GPS Lá na moto Põe o GPS No veículo E entrega tudo Entrega relógio Entrega celular Entrega tudo Porque o cara A gente fica indignado Fica Eu já tive meu carro roubado Quebraram o vidro E levaram um computador Meus dentro do carro Então a gente fica indignado Fica Mas da graça a Deus De não estar por perto Porque com vida Com força E com a ajuda de Deus A gente recupera tudo O que o bandido levou Ele não Ele só tem aquilo E mais dia menos dia Ele vai ser assassinado Vai ser morto Vai acabar com a vida dele também Porque é o círculo Em que ele vive Agora a gente vai acompanhar As investigações Nesse caso do churrasqueiro Porque ninguém sabe realmente Se foi latrocínio Se foi um desaforo Que fizeram Se foi uma briga Ou se foi um caso realmente De acerto de contas Olha só o que eu vou trazer Pra você agora Quatro mulheres Foram detidas Nesse fim de semana Elas estavam tentando Entrar com drogas Escondidas Nas partes íntimas Lá no centro De detenção provisória Masculino 2 Os entalpecentes Foram detectados Durante a revista As mulheres tiveram Suspensão de visitas Ao preso Que pode durar Pelo menos de 30 a 90 dias Quem vai avaliar Vai ser a cadeia A CEAP E elas foram encaminhadas Para o distrito integrado De polícia Para os procedimentos cabíveis Segundo algumas informações O único processo Que elas respondem É um termo de ajustamento De conduta O que eu acho Um absurdo Não sei se é realmente isso Pra mim isso aí é tráfico Isso aí é tráfico Aí Só pra você relembrar Você sabe que as visitas Tanto de Natal Quanto de Ano Novo Serão suspensas Eu não sei por que Essas visitas vão acontecer Porque já estavam suspensas Antes Durante esse mês de dezembro Aliás Para os presos Envolvidos na morte Do agente Estão durante todo o mês De dezembro Sem visita nenhuma E os outros presos Vão ter as visitas Suspensas Para as festas De fim de ano Por que? Justamente por isso Primeiro Para a gente não ter Que relembrar Para a gente não ter Que relembrar Aquela tragédia De janeiro de 2017 E o compadre Está com as visitas Todas suspensas E outra coisa Para você que tem Do outro lado Não tem conserto O caboclo está ligando Para a mulher aqui fora Ele não entra com droga Aqui Traz a droga O caboclo está ligando Para a mãe Está ligando para a prima Está ligando para todo mundo Que tem ali A carteirinha de visita Para poder pedir Entorpeceite Pedir cabo de celular Pedir carregador Quer conserto? Essa pessoa quer se consertar? Essa pessoa quer uma vida melhor? Não quer Ela quer controlar O tráfico de drogas Dentro da cadeia Ela quer controlar Os homicídios De dentro da cadeia Ela quer continuar Controlando o crime Aqui fora De dentro da cadeia É isso que esses criminosos Que estão presos Que são de alta periculosidade Líderes de organizações criminosas Aqui na cidade Fazem E aí a gente vê As mulheres envolvidas Diretamente nisso Não vale a pena essa vida não Minha caboclo Saia dessa vida Que essa vida não vale a pena não 11 horas e 23 minutos Vamos para a borba Vamos para o interior do estado A gente vai trazer para você Que o detento Brendan dos Santos Razan Que estava sendo transferido Da delegacia de Borba Para Manaus Tentou se matar Dentro da aeronave Causou a maior confusão Sabe qual o motivo? Ele não gostou de saber Que estava sendo transferido Preso não tem querer Preso não tem querer Quem tem querer Quem tem querer É o sistema prisional O sistema prisional É quem tem querer Ele estava sendo transferido Vai ser Já está transferido Inclusive Para o centro de detenção Provisória masculino Aqui na capital Segundo a polícia Ele conseguiu Transformar uma colher Em faca E tentou perfurar A barriga E o pescoço Ele conseguiu Ainda ter alguns Ferimentos leves Recebeu O atendimento médico Ainda em borba Mas Já começou A cumprir Os 15 anos Em regime Fechado No CDPM Olha isso Olha isso Ele deve ter sido Fornecido alimentação Para ele Eu não sei Com o que Ele conseguiu Fazer uma faca Com uma colher Eu não sei Como é que ele fez Isso aí Não O diretor Está falando Cadê essa revista Eu tenho a impressão Que foi com algum objeto De dentro da própria aeronave Que ele conseguiu Fazer isso Agora Isso para mim É um artista É um artista Volta aqui para mim Você é um artista Tu vai querer Se matar Enfiando uma faca Na barriga Gente Dentro de uma aeronave Isso é para chamar atenção Isso é para chamar atenção Esse aí era o tipo Do menino Quando estava com a mãe O pai e a mãe em casa Se jogava no chão Ficava gritando Espizinhando Aceita que dói menos Quem determina Para onde o preso vai É a secretaria De administração penitenciária Acabou Porque cabe a ela Regular o sistema prisional Se o cara está dando trabalho lá Ou se é pior para ele Ficar em determinada delegacia Vai ser a SEAB Que vai resolver Para onde é que vai encaminhar o preso Sabe por quê? Todo mundo bate o pé Briga porque o preso tem que ficar assim O preso tem que ficar assado Antes Antes Da polícia Determinar A integridade do preso Os direitos do preso De se manter preso Perto da família A SEAB Tem que determinar A segurança da sociedade E do próprio preso Se para o preso É perigoso Ele ficar na secretaria Na delegacia de Borba Se é pior para ele Ficar na delegacia de Borba Qual é a situação da SEAB? Trazer o preso para Manaus Se ele está tumultuando E causando problema Na delegacia de Borba Qual é a situação da SEAB? Traz para Manaus Tira o problema de lá Porque o delegado Não pode ficar com problema Dentro da delegacia Sem solução 11 horas e 25 minutos Vamos para o intervalo Daqui a pouco A gente vai trazer para você A apresentação do Ângelo O Ângelo Esse é o Ângelo Segundo a polícia Ele é o autor das mortes Da Arlete De 70 anos E do sobrinho dela O Alexandro Que foram assassinados Com brutalidade No Conjunto Iléia No último dia 4 de dezembro Não sai daí não Que a gente volta já já Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Obrigado.